Quer saber, Max? Eu vou ficar um pouquinho com a Fê. A Maria Desamparada ficou com ela e é melhor eu ajudar também. Tudo bem. Minha florzinha ficou muito triste porque não conseguiu nem ficar de pé. E o que vai falar sobre o que o Dr. Rios nos disse? Bom, o mais conveniente é não falar nada sobre esse psico ou sei lá o quê. Olha, Max, a gente tem que ser muito positivo. Nós temos que ajudar, temos que animar. Temos que convencer ela que ela vai conseguir andar. Você tem toda a razão, Cruz. Então fica com ela, tá? Eu volto lá depois, eu vou ver se... Se eu consigo levantar um pouco o ânimo da minha mãe. Tá bom, amigo. Já tá sabendo do Dr. Rios? Ah, é. Nós o vimos aos beijos do corredor com uma senhora. Você tem certeza? Ui, absoluta. Nós duas vimos, ninguém nos contou. Bom, ele é um homem viúvo e não teria nada de errado. Pois é. Mas eu acho que a senhora que ele tava beijando é a mãe de uma das pacientes do hospital. É sério? De quem? Daquela moça bonita que acabaram de operar. A da cadeira de rodas. Ah, aqui está no quarto do segundo andar. Olha, podemos ir almoçar agora? Se quiserem, vamos. Eu tô morrendo de fome. Calma, rapaz. Calma, lembre-se que estamos num hospital. Foi exatamente isso que eu vim lembrá-lo, doutor. Que se respeita tanto o seu local de trabalho. Por que beijou a minha mãe? Eu não ia falar nada, mas vou falar cara a cara. Porque me incomoda. Que se aproveite da nossa fé pra seduzir a minha mãe. Porque não é a primeira vez que a beija. Um momento, um momento, Max. Me parece que está se metendo no assunto que não é da sua conta. Ah, não é da minha conta. Não é da sua conta. A Vitória e eu somos duas pessoas adultas. E qualquer decisão que tomarmos diz respeito exclusivamente a nós dois. Olha só, eu acho que está... A ninguém mais. Eu acho que está enganado quanto a isso. Não, não estou enganado. Está sim, porque nessa decisão estamos todos envolvidos. Tanto o meu pai, quanto nós que somos seus filhos. Me perdoe, Max. Mas eu já falei com seu pai. E eu não escondi o meu interesse pela Vitória. Não vou dizer que seu pai está de acordo, mas ele está sabendo. Já está sabendo. E o que exatamente ele sabe? Sabe que tem um interesse especial na sua mãe. Que minha intenção é fazê-la feliz. E evitar qualquer sofrimento. Inclusive, seu pai chegou a me dizer uma coisa... Muito digna e corajosa. E o que foi que ele disse? Que se eu realmente amo a Vitória... E ela me corresponde... Que ele vai se afastar dela. Garantiu a amá-la tanto... Que está disposto a deixá-la livre contanto que ela seja feliz. Mesmo não sendo com ele. Que crujen as patas da amecedora e a nieve no televisor. Agora que chove na sala e se apagam as velas de um céu que me ilumina. Agora que hallamos o tempo podemos mirarnos detrás do rencor. Agora te enseño de onde vengo e as peças rotas do motor. Vengo do ar. Que te secaba a ti e a piel, meu amor. Eu sou a casa. Onde te encontraste a ele. Não me comparei. Más que a terra de um pincel por ti. E perdona-me. Que eu não me pareço a ele. Que eu não me pareço a ele. Porque alguém te ha deixado herida neste mar. Donde o coração não sabe navegar. Por isso te vim a cantar. Que não se vai acabar a vida. Aunque hoje parece. Com o tempo esse dolor desaparece. Já deixa o ouvir. Que não tem que sufrir desta maneira. Porque não vale a pena. Deja que se vai o de tu vida. Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal. E que mal. E que mal. Deja que se aparte de tu historia. Una mancha en tu memoria. De un amor que te hizo mal. E que mal. E que mal. Deja que outros besos te enamoren. Que alguém mais te lleve flores. Há mais um milhão de amores que te querem conquistar. Hayam bay! Hayam bay! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL